Música Olá, meu Deus, eu estou te falando com a vizinha da Costa e o programa editorial. Bom dia, eu estou aqui, mas o estado de emergência me ensinou que não é mais ou menos enfrentar a gente o que mora com o coronavírus, mas também é que a gente atende a leitores e a clientes. Bom, então, eu vou te dizer o que é uma pessoa que está em tutti e o que é uma pessoa que está em uma área. Eu posso te dizer a qualquer informação que está em uma área de edição aqui em Noronha, mas te darei outra pergunta com a minha editor, Cristo Gono Magalhães. Noronha de aqui, editor? Noronha de aqui. Sim, editor Belé, informe em geral que está em uma série de edição aqui em Noronha. Obrigado por tempo. 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 Obrigado. Obrigado por tempo. 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 Obrigado. Obrigado por tempo. Obrigado por tempo. Obrigado por tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tempo. 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 o membro PNTL, o FDTL, tem que recrubar o regulamento e o garantimento cada ensaura em linha. O que é que você tem? Adiak, eu sou a Policaria de Maliana, o município Maliana, é que quando a segurança da guarda da Lorsa em Maliana é a legenda de vencemento, agora, o membro de segurança da guarda da Lorsa em Maliana é que o caso de segurança da central está em posto administrativo Maliana, do município Pombonaro, que não há nada, será o reto vencimento. Agora, se nós nos seus gobernos não há problema. Nós guardamos segurança, durante o reto nós há muito 45 pessoas. Então, o momento foi decidido que o presidente da Comissão do Parlemento Nacional da Belpires O presidente da Comissão foi declarado que se continuou em termos de termos de termos Então, o que acontece com a gente, a gente tem que fazer o processo, e a gente tem que fazer o resultado. Agora, o que é que eu acho que é a gente, a gente tem que fazer o trabalho de segurança, Segurança sernei, ele tem que ser lona, guardar segurança sernei, cumprir toda a sernei acunar, não sei, durante dever, cumprir toda a sernei dever, o de segurança, o de segurança vai entrar na estritura de cidade e no município maléano era assim. Então agora sai preocupação, mas depois de trabalhador sernei, guardar segurança sernei o serviço de fato de que a companhia lhe pagamento vai ser durante a sernei. Significa que a gente vai ligar com a gente, a notícia dele, a gente vai ter que a companhia que lhe cumprir toda a regra, o regimento, a gente vai consagrar a lei laboral do Timor-Leste. Obrigada. Eu estou contando uma paizinha da Nenha, Timor-Leste, a quantidade de importação foi em uma casa. Mas, Carlos, explica mais então. Diego, mas que é o mundo, o mundo tem que enfrentar a situação com a Covid-19, mas a gente tem que enfrentar a exportação e a importação continuam lá na Fátima, no mundo. Mesmo que esteja em emergência na Lara. Agora, estamos ligando com a condição que o Timor-Leste enfrenta. A situação ainda agora, está no governo, está no estado, Timor-Leste, a importação, Agora, estamos ligando com a importação de Fátima. Agora, estamos ligando com a importação de Fátima. a partir daí da Fátima, vamos. Então, quando a gente vai importar o fós, a gente vai importar o fós. Também, o fós, a gente vai importar o fós. Então, quando a gente vai importar o fós. Então, a gente vai importar o fós. A gente vai importar, o que as pessoas que as pessoas que as pessoas podem ir a chegar agora? Sim. A gente vai importar o fós, não vai importar o fós. A gente vai importar o fós, o fós. este elemento que citamos a front-line pessoal, os jornalistas que já vimos, front-line pessoal saúdico, Rio Lima, Atosualu, Tolunuru, Resinghat, não é total front-line pessoal saúdico para combater a prevenção com a Covid-19. Então, espero que o pessoal saúdico saúdico e está na emergência, aprecio também os serviços que saúdico durante asumir, o pessoal saúdico e está na emergência. Graças a Deus, a pandemia da Covid-19 se torna o cidadão Timor. Também aprecio o seu serviço e agradeço que o seu contribuidor para o seu serviço e agradeço ao seu serviço. Agradeço ao seu serviço e agradeço ao nosso programa. O programa editorial cataclusiano. Apoio para a Ilha Urbana precisa criar mecanismos de implementação para o povo. Agora, desde a pandemia da Covid-19, o mundo toma, inclui o Timor-Leste, a Organização Internacional da Nação Amigo para o Apoio para o Orçamento para o Timor-Leste para prevenir a Covid-19. Agora, desde a pandemia da Covid-19, o país precisa criar mecanismos de implementação para o povo. O Estado do Timor-Leste para a pandemia da Covid-19. O Estado do Timor-Leste para a pandemia da Covid-19, o país precisa criar mecanismos de implementação para o povo. O Estado do Timor-Leste para a pandemia da Covid-19, o país precisa criar mecanismos de implementação para o povo. Unas pessoas que são, como se naulas precisam, não tinham que aprender. E o povo pesa com o preparatório pode ter acesso para a fibre também, mas o povo tem que ir. Não há에서도 processo para ensinar o governo. Então não disseram. Als pessoas precisam de implementação para um aluno da vehicles one- ensuite humana, e não se tornou com amigos. Ainda não saiu da percursão. Agora, então, nós temos a Liga Mós apoiar agora, a comunidade de Barrac se questiona e ainda não se questiona a escola se tornou a filha falha, para facilitar a prevenção da Covid-19 se tornou. Máscara, sanitação, sanitação, Drone Bot, NCB, facilita o profil de cirurgia. Então, espero que a gente apoiar o Ministério da Educação do Ministério do Sáudio e do Ministério do Sirenebemac a serviço e a parte integrada na gestão da crise indígena tem que executar essas coisas, Ainda não é para onde contribui a ajuda para a comunidade de Sirenebemak, precisa apoio no Toulon. Lheu-se-osan de Bemak, nós somos amigos de Sirenebemak. Obrigada, editor. Obrigada, Malu, Karenay, Sirenebemak. Eu sou o Malu, no programa editorial Edição Oren Loro Miang. Raul Efigenda Costa, Equipe do Serviço. Obrigada, Malu, e adeus. Legenda Adriana Zanotto